E aí galera do YouTube, como estão vocês, gurizada? Como estão vocês, caralho? Git, a gente vai falar um pouco sobre o projeto desse rapaz aqui Todo mundo conhece ele, o Douglas, já apareceu em vários vídeos aí no canal E antes disso, já mete um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e segue a vinheta, é nóis Então galerinha, galerinha, estamos fazendo esse projeto aqui, já faz quanto tempo que tu tá na dieta, meu? Deve mais pra cá, meu, pra cá, gurizada, não tá te vendo lá na boca Não fez um mês aí Não fez um mês? Acho que tu já fechou Vai fechar agora um mês do nosso projeto A gente nem tem o nome direito pra esse projeto, como é que é o nome do projeto? É o... Seco Morre Seco Morre, precisagem Seco Morre Vou deixar esse guri no shape, já tá vindo na real Porque ele começou a treinar, começou a treinar não, né? Já treinava fazia tempo, parou... Dois anos Dois anos de treinar e voltou agora há pouco Um pouquinho antes do verão, né? Ia ser mais um frango de verão, mas a gente não deixou E daí ele... a gente começou essa preparação Faz exatamente um mês de dieta Um mês, já perdeu quantos feitos? Tava alguma retenção de falta, né? 94 e 87 Aí ó, a gente vai até botar as fotos como é que ele tava antes Aqui ó Dá uma olhada aqui Aqui, aqui, aqui Cuidado aí Dá uma olhadinha na foto como é que ele tava Não, então, grisada Seguinte, a gente já vai deixar aqui o vídeo Esse é o vídeo do começo do projeto A gente ficou de fazer lá no vídeo dos miojos Só que a mulher chamou e teve que largar embora Tá ligado? E daí não poderiam fazer o vídeo É, na real era pra março, né? Agora a gente já tá dando março Tem até março ainda pra secar mal É, é que começou esse projeto com o desafio do Gui O Gui Frangotti Que aparece nos vídeos direto, tem que fazer o desafio comigo Começou o projeto ele desafiando o Douglas Não lembro se foi ele que desafiou, quem foi Desafiou É, daí teve esse desafio Então, em março, a gente vai ver como Botar um do lado do outro Vamos fazer uma desidratação no Douglas E ver como é que vai ficar o shape do lado do Guilherme A gente vai, provavelmente, no próximo vídeo Passar os protocolos que estamos fazendo Que ele está fazendo Que a gente tá montando aqui Dieta, tá fazendo uma dieta Em déficit calórico Tá fazendo uma dieta flexível Estou dando de 2.000 calorias E uma porcentagem de proteína Quanto que era de proteína agora? Não lembro Carboidrato, vai dar em torno de 150 gramas de carboidrato por dia Umas 300 gramas de proteína por dia E não me lembro quantas gramas de gordura Mas tá tudo calculadinho ali A gente usa o programa O mesmo que o Caio Bottura usa lá nos vídeos dele O MyFitnessPal pra calcular a dieta E... o que mais que eu tinha pra falar? A gente vai fazer a dieta por 15 dias Vamos usar essa estratégia e usar ela por 15 dias Depois vamos aumentar as calorias Em torno de 3.000 calorias Depois vamos baixar de novo E sempre usando... Não sei o que eu falo da Tels Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, tem que lembrar que aqui tá treinando há 7 anos curto E eu tô há 4 meses drogado Não, o desafio era pra ser esse... Hormonizado versus natural Que é o Guilherme Treina há 7 anos mais ou menos E tá com o chefe bom, tem o corpo bom, tem o chefe bem desenvolvido, maturidade muscular boa E o Douglas em pouco tempo Como ele já tinha uma memória muscular, né? Que treinava... Eu treinei... Eu treinei por 1 ano e meio direto Parei por 2 anos por causa de lesão Que eu fazia treinando de quadlift, né? Aí lesionei com a senhora de coxa no fim Fui parar, vou parar alguns meses E no fim larguei tudo de mão Fiquei 2 anos parado E agora que eu peguei sério mesmo Eu não sei pra fechar o caso de um mês ainda Vai fechar o caso de um mês em março Que eu tô tocando de barro de novo Antes eu já conhecia ele faz tempo já E ele era grande Eu não me dava também com dolos assim Daí agora Como ele voltou a treinar Voltou aqui na loja A gente começou a se falar de novo E daí estamos nessa pegada aí E como ele tem uma memória muscular Das últimas vezes que ele treinou Foi rápido pra voltar ao shape que era antes Só que a gente queria o shape de antes Só que sem gordura Porque era muito embaçado Fazia competição de powerlift Levantamento de peso Então E de água era bem Hã? E de água era bem Como de tudo Para ter força tem que ter energia Tem que comer muito Então galera A gente vai ver se faz um próximo vídeo aí Falando da questão hormonal Como é que vai ser o ciclo E vamos ver como é que vai ser essa porra Caralho Vão ficar gigante Eu também vou começar Meu ciclinho E depois tem que ter o teste da rua né Sair andando pelo centro sem camiseta Se assustar É que deu certo A gente tem que fazer ainda o desafio do futebol americano Que o Gui desafiou o Douglas lá Pra eles se matarem no futebol Eu já fiz esse E eu não vou me matar de novo lá E ralei Então Eu vou fazer num domingo Depois do meu dia do lixo Daí eu vou tá legal tá ligado Vai ter força E agora eu tô só na proteína Então o cara fica fraco pra caramba Ah é isso O Guilherme põe o samba aí todo dia Ah isso é outra coisa importante galera Como o Douglas tava muito embaçado Tava bem gordo aí a foto A gente restringiu os primeiros Os primeiros 15 dias já pra não fazer refeição lixo Daí eu deixei ele fazer um lixinho assim De não encher a barriga de comida né Porque senão poderia estragar o shape O sábado eu passei na dieta normal Depois dos 15 dias antes de dieta né Eu passei o sábado com 15 dias normal e... Por que que mandaram a coisa do Hulk Ele era verde Ficou bombado assim E aí mandaram a coisa Eu quero saber Onde é que tem a secretaria da fazenda Secretaria da fazenda Sabe onde é que é? Não Mais pra frente Duas quadras pra frente Tem a CETO Sobe aquela rua lá na esquina Na esquina da avenida Que hora fecha? Vai ser Será que antes das 5h tá aberta A secretaria da fazenda Porque se eles são só fazendeiro Eles encerram a CETO no máximo 5h E agora é 4h É que uma hora eu chego lá É 4h É 4h Eu tô com meu pé do menino quebrado em 2h Vocês são 2 Se eu não chegar prejuízo é por conta de vocês E o dia que eu fizer uma festa do pai do meu neto Eu vou chamar você pra dançar com a princesa nos 15 anos Pode ser Tchau tchau E galera só pra lembrar Que a gente deixou certo de fazer uma dieta durante 15 dias pra depois fazer o lixo Aí no sábado que eu faria o lixo né Depois dos 15 dias de dieta eu passei o sábado inteiro fazendo a dieta certinho Sim E fez uma refeição lixo Só que a noite eu fiz uma refeição lixo Comi e comi sushi também né E não é pra encher a pança né Comer até Não é comer até encher a Bahia Porque daí também pode estragar o shape sim Não pensa que o dia do lixo tu pode comer pra caralho sem comer o dia todo É brincando Brincando menos de comer uma refeição Eu tava com 88 e foi a 90 Depois de me pesar de novo É pode ficar com muita retenção e tal Isso aí Tu vai lá treinar meu? Vou treinar Eu tenho uma palhetagem Isso aí Mas Isso aí galera Até Até o próximo vídeo Daí a gente vai falar É e vamos fazer o próximo vídeo de repente quando vem é fim de semana agora Pode ser A gente falando sobre o ciclo E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a dieta Como é que tá os treinamentos também Que agora a gente acabou mudando de academia Eu e o Guilherme e o Douglas ficou lá sozinho lá E ele vai ter que seguir um plano aí Vão ter que montar um treinamento também O plano é melhor que o meu treinamento Ficou em segredo agora O Guilherme não me copia do treinamento Não, eu estive aqui na loja e o Guilherme tava aqui Ele sentiu que o bicho tá pegando Ele viu que tá no meu Deus tá Tá isso aí então galera É nóis Falou Tchau 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 Tchau